Premiado Nobel da Paz, Russo Comunidade Aldeia, Ilimano, Suco, uma cadua posto administrativo LACLO. Apoio, pesquisa, projeto, Autoridade Nacional Petróleo Minerais, no Empresa, EZM, Rusi, China. Ora, Xinei, governo, no Empresa Internacional, Sira, alohé la pesquisa, con abafato, mármore, hija, manatoto. Premiado Nobel da Paz, José Ramizor, Tarratua, Suntuné, e a aldeia Ilimano, Suco, uma cadua posto administrativo LACLO, município, manatoto. Apoio, participa atividade socialização, estudo exploração, fato, mármore, nebeorganiza, Rusi, empresa internacional, EZM. O importante é que a comunidade tem que retirar informação, Sira, alohé, investimento, e governo, autoridade, Sira, competente, tem que alohé esforço para esclarecer para a comunidade, com a parte técnica, esclarecer para a comunidade, benefícios saídas para Timor-Leste e Tomac, benefícios saídas para Sira, Bejela e Jané. Nem para quando o investidor, investidor e demais, Sira sente que pototo rona a comunidade, ni a Sousar, ni a Meji, ni a Karak. Se fizuco uma cadua posto administrativo LACLO, município, manatoto, Fermínio Ribeiro da Cruz, apreciou esforço, nebe, governo, halo, maibê, russo, ato cooperar a comunidade, liana, Sira, ato pesquisa, ne la ouro, sucesso. Socialização, ne, reta a participação máximo, o se premiado Nobel da Paz, José Ramos Horta, presidente e vice-presidente ANPM, administrador município, no posto administrativo, inclui o comunidade Sira. Domingos Siménez, Miguel da Costa, bar RTTL.